Já imaginou passar 24 horas presos em um motorhome de apenas 6 metros quadrados enquanto a chuva não dá trégua? Ai, acordamos aqui. Chuva. Não para de chover nesse lugar. No episódio de hoje, você vai acompanhar de perto como é a nossa rotina morando na estrada, desde o café da manhã até a hora de dormir. Vem descobrir os desafios de viver um espaço tão pequeno em um dia chuvoso. Nós somos Luiz e Elka e estamos na estrada desde 2016. Ao longo desses 8 anos, já rodamos do norte ao sul do Brasil e recentemente finalizamos a nossa tão sonhada volta pela América do Sul. Se você chegou agora, seja bem-vindo e vem viajar com a gente mais um pouco. E aí Ai, acordamos aqui. Chuva. Não para de chover nesse lugar. Como vocês sabem. Eu já até perdi, inclusive, o meu pano de prato. Esse daqui era o meu pano de prato de chugar louça, que eu perdi pra esse aqui. Eu falei, Luiz, não tem condições. Vamos ter que comprar um novo, que tá aqui em uso porque eu tava sem pano, porque todos os panos estavam molhados, porque não para de chover nesses lugares. Um dia ou outro que tá abrindo um solzinho nessa época, final de novembro, começo de dezembro. Então é muita chuva aqui nessa região. É isso. Em dias de chuva, o que a gente faz aqui no Motorhome em dias de chuva? Trabalha, come e dorme. Trabalha, come, dorme, trabalha, come e dorme. Essa é a vantagem de ter uma van, né? Na Doblô, a gente passava um sufoco, assim, muito, muito grande, porque a gente só tinha área de trabalho externa, né? Que era embaixo do todo. Aqui não. Aqui a gente se tranca aqui e tem tudo, né? Pode fazer comida, pode tomar banho, pode ir no banheiro e tem espaço pra trabalhar. Sem a gente precisar sair do carro, né? A única questão em relação a isso é que não tem sol. E aí, talvez, mais tarde, a gente tenha que ligar o carro pra dar uma carga nas baterias, porque a gente não tá com tomada perto. Apesar de a gente tá num posto de gasolina, né? A gente podia até ver se não tem uma tomadinha por aqui, né? Mas a chuva tá grossa agora. Porque a chuva tá agora, tá... Tá baixa já, inclusive. Tá com 10.9. 10.9. Vamos ter que ligar o carro já. Agora, senão daqui a pouco a gente vai ficar sem energia, sem internet pra trabalhar, sem coisa pra fazer aqui. Então a gente tem que ir atrás de energia. E, cara, olha só. Faz uns dois dias, na verdade, que só chove. Só chove, só chove. Então estamos aqui... Trabalhando. Luiz trabalhando. A toalha não seca. Os biquíni que a gente usou também. Não seca. A gente usou não, né? Os biquínis que eu usei. Luiz não usa biquíni. Agora tá, hein? Então, esse vídeo a gente vai fazer 24 horas dentro do motorhome com chuva. Vocês vão ver aí o que a gente faz 24 horas no motorhome com chuva. Que é uma dúvida que a gente recebe muito. Uma pergunta que a gente recebe muito. E quando chove? O que vocês fazem? Como que é ficar dentro do motorhome com chuva e tudo mais? Primeiro, a gente já tá acostumado ao tamanho da nossa casa, digamos assim, né? A gente já se sente bem, apesar de ser pequeno, 6 metros quadrados. A gente se sente bem aqui dentro. Claro que, se a gente fica 3 dias direto, assim, 4 dias, aí a gente já começa a se sufocar, né? Vamos dizer. Então, aí a gente pode ir pra outro lugar, enfim. A gente dá um jeito. Mas a gente, eu acho que a gente nunca pegou 4 dias, assim, de chuva. Não, 4 dias não, mas isso aconteceu mais ou menos no inverno, né? No frio a gente ficava muito tempo trancado. A vontade que a gente tenha um aquecedor, mas realmente é de você estar em um ambiente que você não consegue sair, não tem vontade de sair. Mas a gente, 4 dias, eu acho que a gente não conseguiu ficar, não. Mas acho que uns 2 dias, assim, diretão, 3 dias, eu acho que a gente já ficou. 2 dias direto no motorhome. Acho que já, 2 dias, 2 dias de chuva, assim, que tipo, não tem o que fazer. Aí eu acho que a gente tava no litoral, e tu vai fazer o que na chuva no litoral? Na verdade, chuva em qualquer lugar, né? É boa chuva, claro, pra outros fatores, mas aqui dentro do motorhome, que é isso que vocês vão ver. O que a gente faz no motorhome, 24 horas de chuva. E só pra vocês entenderem o nosso processo de trabalho, eu tô aqui fazendo os textos da narração do vídeo. Luiz tá aqui editando o vídeo. E aí agora a gente tá trabalhando aqui na parte do canal, dos vídeos aqui que vocês assistem toda quinta e domingo com a gente. Nesse caso, eu tô fazendo os textos da narração do vídeo, que eu faço a narração. Luiz é quem edita os vídeos, mas eu também vou começar a editar pra gente dar uma acelerada, porque a gente tá quase que editando o vídeo muito próximo de ser postado. E isso nos atrapalha muito, né? Requer muito tempo. A edição de vídeo requer muito tempo. Um vídeo que vocês assistem aí de mais ou menos 30, 25, 30, 40 minutos, ele requer aí pelo menos umas 5 horas de edição. 5, 6 horas de edição. Não direto, porque a gente também tem outros trabalhos que a gente faz aí nesse meio do caminho, digamos assim. Mas trabalhar com rede social, trabalhar com YouTube é praticamente 24 horas de trabalho. Claro que não na hora que a gente tá dormindo. Isso porque tem gente que ainda grava um pouco quando tá dormindo. Mas aí vamos dizer que são muitas horas de trabalho praticamente o seu dia inteiro, né? Claro que tem os outros trabalhos também que a gente faz aí a parte como o trabalho de design gráfico. Então é bastante coisa fora ainda que a gente tem que planejar a viagem, a gente tem que curtir as atrações, né? Também aproveitar as atrações, gravar pra vocês, registrar tudo. E a gente consegue curtir sim, bastante, né? É, o que eu ia falar é que o ideal era a gente tirar um dia específico da semana pra gente focar só nisso. Mas como a Elka falou, a gente tem outros trabalhos que aparecem demandas surpresas no meio do dia, né? Principalmente no nosso trabalho de design gráfico. Então a gente ainda não conseguiu ter esse planejamento certinho aí, mas essa é a nossa ideia, pegar, sei lá, o dia da semana, toda terça-feira, passar o dia inteiro só focado nisso. Mas a gente ainda não conseguiu justamente por conta dessas outras demandas que sempre, sempre, sempre aparecem, né? E às vezes são demandas urgentes e às vezes são coisas que a gente realmente precisa resolver ali sobre um produto nosso lá na Hotmart, sobre uma outra coisa assim. Mas realmente a gente tentar criar essa rotina dentro desse trabalho pra gente inserir de uma vez por todas aí as edições, os vídeos com mais ênfase aí pra vocês. É, meus amigos, eu acho que essa chuva não vai passar não. Tinha parado um pouquinho, agora voltou. Vai ter que continuar pra gente poder fazer valer o tema desse vídeo. 24 horas de voltar ao homem da chuva. Já tá mais de 24 horas, na verdade, mas a gente tá gravando pra vocês há pouco tempo. E olha aí. No posto, não para. Já são meio-dia e meia. Então bora se aprumar aqui pra fazer o armoço. Vamos armoçar. Eu tenho aqui dois bifinhos que já estavam descongelados, né? Tenho dois bifinhos de carne de porco. Vou fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Deixa eu pensar. Eu tenho um restinho de quinoa aqui. Acho que dá pra fazer uma saladinha de quinoa, de porquinha. Tem uns tomatinhos que eu vou fazer eles aqui. Tem essas cebolinhas também que eu vou fazer. Pelhado. Ah, eu vou fazer... Vai fazer um negócio que preste. Pera aí. Sim. Eu tenho uma panela de ferro e não é só essa daqui não, tá? Essa aqui, inclusive, eu ganhei. Eu tenho uma outra frigideira bem maior, de 28 centímetros. Cara, isso aqui é comida numa panela de ferro. Ela tem o seu... Ela tem o seu valor. Deixa aqui. Vou dar uma lavada. Comida na panela de ferro. Ela tem o seu valor. Parece que a comida fica muito mais saborosa, né? Vou dar uma lavada aqui porque faz tempo que a gente não ama. Não tem muito não, tá? Vai ser só mais um complemento. Tem tão pouquinho que vai ser só um acompanhamentozinho. Eu gosto de deixar assim, ó, já tudo picadinho. Aqui tem cebola e alho já picadinho e um pouquinho de azeite pra ele manter aqui. Então, isso aqui é muito, muito, muito prático. Porque uma das coisas mais chatas que eu acho... Eu até gosto de cozinhar, mas uma das coisas mais chatas eu acho que é ficar picotando as coisas. Principalmente alho e cebola que é uma coisa que sempre usa, né? Só um pouquinho, só pra dar um gostinho. Aqui na... E esse também aqui que ajuda a economizar no azeite. Né? Porque o azeite tá líquido de ouro. Então, só sai aqui o suficiente. E pronto. Prático. Eu tenho no azeite e tenho no balsâmico também. Aqui a panela é bom dar uma curadinha nela. Com óleo, porque ela tava guardada aí há muito tempo. Então... Aqui a panela já tá quente. Vou colocar aqui um pouquinho. Temperar. Almoço finalizado. Não saiu muito bem como eu tava planejando não, tá gente? Porque eu acabei misturando e foi tudo. Eu tinha feito essa cebolinha aqui, fritinha. Aí os tomatinhos que eles derreteram todos. A cenoura. E aí eu peguei e misturei o porco já contadinho. Aqui a quinoa. E um sunomono. É o que tem. É o que vai tá tendo, tá? Mas... Aparentemente não tava muito bonito não, mas eu acho que vai tá gostoso sim. E o Luiz. Tasca... Meu Deus do céu. Tasca farinha. Amém. Vai, experimenta pra ver se tá bom. Tá ótimo a cor desse negócio aqui, tudo colorido. Ué. Não, tu comeu só farinha. Quando bota farinha fica tudo mais leque. Tá bom. Tá muito gostoso. Luiz que não é besta nem nada. Já tá deitadinho aqui, ó. Hora da siesta. Hora da siesta dele. Eu vou lavar logo essa louça. Comida tava boa, tá? Não foi das melhores que eu já fiz. Mas... O amor. Aqui esse... Essa mistureba dos legumes. Dos legumes que eu fiz ficou bem gostosa. Essa cebolinha pequenininha, ela... Parece que é mais docinha. Fica uma delícia aqui. Refogadinha na panela de ferro. Realmente ela dá todo um... Um sabor, né? Aqui o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de... Jogar esse... Desengordurante aqui no fogão. E já limpar. Porque senão fica tudo encrostado, né? Aí a gente já limpa. Gente, esse é um... Um tipo de vídeo completamente diferente. Acho que a gente nunca fez nenhum vídeo assim, na verdade, né? Completamente diferente do que a gente é acostumado a fazer. A gente gosta muito de mostrar os lugares aí pra vocês. Mas eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber como que é a vida dentro de um motorhome. Como que é a nossa rotina de coisas simples, assim. Tipo, cozinhar. Ou como é o vídeo de hoje, né? Um dia de chuva. Ou o que que a gente faz. Às vezes é até complicado mostrar. Porque como a gente já tá há oito anos. Pra gente é tudo muito óbvio, né? É tudo muito simples, assim. A gente acha parecido. Igual uma vida que vocês têm aí na casa de vocês. Algumas diferenças. Algumas peculiaridades. Aqui da vida no motorhome. Da vida na estrada. Mas no mais, assim, não tem muito. Muito, né? Então a gente fica... A gente fica... Putz, mas qual que é a curiosidade que vocês têm? Qual que é a curiosidade que a galera tem? E aí a gente fica voltando pra oito anos atrás. Que era quando a gente queria sair de viagem. A gente não tinha a mínima noção de como que era essa vida na estrada, né? Então a gente ficava se perguntando. Nossa, mas como que é a questão de segurança? De coisas óbvias mesmo, né? Segurança, cozinhar, dormir, lavar a louça. Hoje em dia já tem muitos. Já tem, posso dizer que centenas de criadores de conteúdo que mostram isso. Na nossa época, quando a gente saiu lá em 2016. Não tinha quase ninguém que gravava conteúdo. Posso citar aqui, sei lá, quatro, cinco pessoas. Travam em chefe, vivendo mundo afora. Eu, ela e a Sofia, que nem... Eu acho que eles nem têm mais canal, nem gravam mais conteúdo. Enfim, essa galera aí das antigas, do tempo jurássico, igual a gente. Então, eram poucos conteúdos que tinham sobre isso, né? Mas agora tem muita, 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 muita gente gravando conteúdo. E aí fica mais fácil pras pessoas entenderem como que é a vida na estrada e tudo mais. Inclusive a gente tá tentando ao máximo mostrar pra vocês. Eu fiz esse arrudeio todo pra perguntar pra vocês. Eu sei que vocês já estão gostando que a gente mostre mais da nossa rotina e tudo mais. Mas o que que vocês acham desse conteúdo, assim, focado só... Esse vídeo vai ser só sobre a nossa vida aqui dentro do Motorhome. Principalmente quando chove. Tô gravando desde a hora que a gente acordou. Até a hora que a gente vai dormir. Que a gente vai dormir à noite. Eu nem falei, mas a gente tá aqui na cidade de... De Nobres. Estamos aqui. Então, muito provavelmente no próximo vídeo, Vocês vão ver coisas incríveis que tem aqui nesse lugar. Vocês já acompanharam aí, né? Os lugares que a gente foi no vídeo passado. Olha, Mato Grosso é sensacional. Marquem suas próximas férias para o Mato Grosso. Porque é muito lindo. E ainda tem muito mais coisas lindas pra gente mostrar pra vocês. Então, se você chegou agora nesse vídeo porque ficou curioso Sobre como é a rotina de um Motorhome num dia de chuva. Se inscreve aí. Porque além da nossa rotina no Motorhome, A gente mostra também lugares incríveis do nosso Brasil. Não só do nosso Brasil. Na América do Sul, né? Mas agora a gente tá fazendo o Brasil. Mais especificamente o Centro-Oeste. Então, se inscreve aí. E se você tá assistindo esse vídeo agora e tá gostando desse conteúdo, Vocês sabem que vocês são o nosso termômetro aí. E deixa o like porque a gente vai saber que vocês estão gostando. A gente tá gostando muito aí do feedback de vocês, dos nossos vídeos. Tá muito legal. Assim, essa nossa volta a gente tá gostando bastante. Olha onde se meteu esse negócio aqui. Puta merda. E aí Amém. Minha gente, a chuva finalmente deu uma trégua e aí a gente veio até para um outro lugar aqui que a gente vai visitar amanhã. Já são 5 horas, então a gente vai passar a noite aqui e aí amanhã a gente vai visitar esse lugar aqui que estamos, que olha... Mas no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui é 24 horas no motorhome, vocês vão ficar 24 horas aqui com a gente. E do nada, me deu uma crise, eu não sei se é alergia ou se é uma gripe. Eu espero que seja só uma alergia, já tomei revédio. Ai, e tô assim agora. Espero que melhore. Até amanhã. Então já que hoje a gente vai ficar parado mesmo, resolvendo pendências, eu tô passando os arquivos de foto e vídeo pra HD. O Luiz continua na saga do vídeo aqui, editando o vídeo. Ai, olha a zona que fica. Bolsa do drone, câmera, tripé. Já tá aqui no quintalzinho. E me parece que uma gripe me pegou. Bora ver amanhã, porque às vezes eu fico assim com esse receito e tomo meio gripal. Tem uma diferençazinha, né? Os alérgicos aí que tem rinite sabem a diferença. Mas às vezes eu sinto que é meio que uma gripe, mas eu tomo um remédio de gripe e aí eu durmo daquele sono pesado, né? Do remédio. E aí no outro dia eu acordo bem. Mas não é a mesma sensação de uma rinite. Às vezes ela dá uma derrubadinha assim mesmo. Parece tipo aquela gripe de um dia só, sabe? Eu tomo remédio melhor, eu dei uma baqueadinha agora aqui. Já espirrei umas 50 mil vezes. E Luiz tá ali atrás de uma tomada pra ligar o carro, porque as nossas baterias já foram. Não saiu um pingo de sol hoje. E como a gente tá o dia inteiro aqui no carro, trabalhando, usando Starlink, tomada de computador. Então ela não aguentou. Ah, lá vem ele. Oi. Oi? Deixa eu ver se ligou aqui. Ligou. Ligou? Ligou. Tava achando que tinha queimado, né? É porque era um dia a gente tava num... Acho que lá no Ecopub, lá no outro lugar, e deu queda de energia. E aí quando dá umas quedas de energia, ele para de funcionar. E uma vez aconteceu isso, a gente teve que trocar uma peça desse... Queimou, né? É, queimou um... Tociso Júnior. Um resistor a outra vez. Aí eu achei que tinha acontecido a mesma coisa. Porque depois que a energia voltou lá, ele não tinha funcionado mais. Aí eu fui testar uma tomada ali e falei... Não tá funcionando. Aí eu levei o carregador do celular, liguei e não era. A luz tava ligando, mas a tomada não. Aí eu achei uma outra ali. Cara, bizarro a gente tá num lugar aqui que tem ninguém pra gente falar com ninguém. A casa tá toda aberta ali, tem uma moto. Só fui lá e liguei. Amanhã eu vou ver se... Mas é uma casa lá? É uma casa. Parece uma casa de caseiro, assim, sabe? Estranho. Tá tudo escuro, cheio de perereca aí pulando. Ai... E aqui eu tava olhando o vídeo, dando a última revisão. O vídeo que o Luiz tava editando. Luiz, eu tô todo sujo de barro aqui. Eu tava subindo coisa ali. Tava dando a última revisão pra gente finalizar e subir no YouTube. E parece que eu tomei um... Tomei lá meicar mesmo. Já tomei remédio. Na verdade, já tomei até outro remédio de alergia. Espero que amanhã esteja boa já. E eu preciso fazer janta pra gente finalizar esse dia. Finalizar as 24 horas aqui com a gente no Motorhome. O que é que eu faço de janta? Marradito. Marradito. Tava olhando aqui, fiquei com vontade. Eu também. Marradito ou massaco. Pra compensar o almoço, um macarrãozinho. Muito bom. Esse aqui é o macarrão à la sardina. O mais simples de todos e mais gostoso. Macarrão, tomatinhos fritos e sardinha. Choro verde. E uma pitadinha de cebolinha em choro verde. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu povo. A câmera deve estar balançando aí pra vocês. Porque ela tá num tripé que ela tá bem assim. Enfim, tá vendo só? Eu acordei bem melhor hoje. Foi só uma crise alérgica maluca. Também eu tomei tudo que eu tinha pra tomar aqui pra melhorar, né? Tomei um comprimido de gripe. E depois eu tomei um xaropezinho que eu tenho de alergia também. Então, dormi profundamente. Dormi muito. Acho que eu fui vir deitar. Eram as nove horas da noite. Por isso que nem teve continuidade ontem. Pra vocês, depois do jantar. Eu nem filmei o jantar. Porque eu também já tava fazendo assim tudo pra comer e só dormir. Então, vamos começar aqui nosso dia. Luiz já tem a função dele no dia. Que é descartar o portaporte. Que tá assim, ó. No limite. Já não dá mais nem pra fazer o xixi da manhã. Então, bora lá começar esse dia. Praticamente completando aqui as 24 horas com a gente. Dentro do carro. Porque ontem a gente até tinha parado de chover. Mas a gente nem saiu. Só saiu do lado do posto que a gente tava. Veio pra cá pro lugar que a gente vai fazer a atração. Que aí a gente vai me chamar vocês. Então, é isso. Bora lá começar o dia. E aí E aí E aí E aí E pra finalizar esse vídeo. Olha só. Maior solzão. Vou fazer aqui algumas funções do motorhome. Como lavar a louça. Vocês ficam assistindo aí. Parece que a minha vida é só lavar a louça e fazer comida, né? Basicamente. E aí aqui, ó. Arrumar o banheiro. O Luiz já descartou o portaporte. Vou dar uma limpadinha nesse portaporte. Lavar o banheiro. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, assim, de rotina mesmo, vida real, 24 horas no motorhome, comenta aqui que a gente faz mais. Então, falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.